Crianças, oi família, tudo bem com vocês? A prof está aqui para mais uma fruta do nosso projeto Alimentação Saudável. Nós já vimos bastante frutas, porém a de hoje é vermelha, mas também pode ser verde. E ela também é muito saborosa. Será que você já descobriu que fruta é essa? A prof vai mostrar. É a maçã, muito bem! A prof também trouxe aqui uma maçã. Olha só que bonita que é essa maçã que a prof trouxe. A maçã, ela tem bastante concentração de água e fibras. E a casca da maçã, ela é rica em vitamina C e auxilia na prevenção de cáries. Você sabia? Ela ajuda na limpeza do dente por causa da sua textura da casca e a composição. Então, por isso que sempre quando você comer a maçã, coma ela com casca, vai ajudar ainda mais você ficar saudável. Será que você ficou com vontade de comer essa delícia? Você pode pegar a fruta e morder. Que delícia, não é? Ou também você pode pedir a ajuda da mamãe e do papai e pedir para eles cortarem. Com a maçã, nós podemos fazer diversos ingredientes. Podemos fazer bolo, podemos fazer doce. E também ela fica muito deliciosa no suco. E o suco fica bem mais nutritivo. Agora que nós já soubemos um pouco mais da maçã, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é um alinhavo na maçã. Só que não é nessa maçã, não. A nossa alinhavo vai ser com um pedaço de papelão. A prof pegou um pedaço de papelão e desenhou uma maçã. Olha só que legal. A prof desenhou a maçã, cortou. Lembrando que você aí é tesoura sem ponta, tá bom? E sempre peço a ajuda da mamãe e do papai. E fez esses furos na maçã. Olha só. A prof usou aqui um perfurador. Mas se você não tiver aí na sua casa, não se preocupa. Peça para a sua mamãe fazer um furo com uma tesoura. Combinado? A prof fez o galhinho da nossa maçã. E a folha. Para isso, a prof usou um pedaço de papel verde e um pedaço de papel marrom. Bom, mas caso você não tenha aí na sua casa, como a prof sempre já vem falando, você pode pegar uma folha branca normal. Uma folha branca. Pintar com tinta guache, com giz de cera ou lápis de cor. Cortar e utilizar. A prof cortou uma folha e o caule. E colou na nossa maçã. Para fazer o nosso alinhavo, a nossa lã, a prof fez uma minhoquinha na ponta. Olha só que legal. A prof pegou um pedaço de papel e fez uns círculos. Olha só. É só fazer círculos aqui no papel. Assim a prof vai desenhar. Lembrando que a cabeça da minhoquinha é menor. Olha só. E depois você vai diminuindo o corpinho dela. Peça ajuda aí para a mamãe e para o papai também, tá bom? Depois é só cortar com a tesoura sem ponta e ficará assim. A prof com a caneta mesmo fez um olhinho. Olha só que legal. A prof também vai usar um pedaço de barbante. Olha só. A prof tem um outro pedaço aqui. E a prof colou na minhoquinha. E ficou assim. Olha só que legal. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a minhoquinha e vamos passar ela por dentro. Olha só a minhoquinha saindo da maçã. Que legal. Olha só. Você vai passar a minhoquinha por dentro da maçã. Por todo o alinhavo. Olha só que legal. E ela sai aqui. Olha ali a minhoquinha. A minhoquinha está passando pela maçã. Espero que você faça essa atividade aí na sua casa e se divirta assim como a prof está se divertindo. Combinado? добro. Beleza.